Depois que eu postei os verbos no Simple Pass e aí ensinei pra vocês como é que conjugava, falei um pouquinho dos verbos irregulares e aí o pessoal, todas grita! Ei, tia, fala um pouquinho dos verbos irregulares, ensina eles pra gente. Gente, os verbos irregulares não são muitos, a maioria, graças a Deus, são os irregulares, mas tem realmente uma listinha de verbos irregulares que você deve memorizar. Deve! Tia, mas eu tenho mesmo que memorizar estes verbos? Vou explicar pra você de uma maneira simples. Os verbos irregulares estão para o inglês, assim como a tabuada está para a matemática. Entendeu? Então é aquela coisa assim, é espinha dorsal. Por que que você vai precisar saber os verbos irregulares? Porque eles vão te ajudar a fazer muitas, muitas coisas. Os verbos são as ações, né gente? Então assim, saber os verbos irregulares e saber transitar entre eles, presente, passado, e fazer combinações diferentes, vai te ajudar muito na hora da sua fluência, na hora de você falar. Então precisa sim saber. Até pra você aprender um pouco mais sobre os tempos verbais, futuro, passado, present perfect, past perfect. Precisa sim dessa espinha dorsal, vamos dizer assim. Então, vou falar um pouquinho pra vocês entenderem o quanto irregulares eles são. Então os verbos irregulares eles não tem nenhuma forma, um formatinho igual. Que nem nos irregulares você coloca ed, pronto, acabou, beleza, tá ótimo. Agora os irregulares eles são meio malucos mesmo. Então o verbo to be, por exemplo, é be, was, were, been. O verbo go é go, went, gone. Então, né, e como que eles são separados? Como que a gente vai fazer? Então em primeiro lugar vamos entender essa listinha de verbo que você provavelmente já viu, já achou aí na internet, já ganhou da sua professora. Tem até escola de inglês que põe numa reguinha, sabe? Que nem aquelas réguas da tabuada. Então tem de tudo, tá? A gente vai falar um pouquinho, uma coisa de cada vez. Primeiro de tudo entenda a sua lista. A lista aqui, no começo, tá? Na primeira coluna, ela vai tá ou com o to, às vezes o verbo tá com o to, to be, to catch, to be, to come, tá? Então quando ele tem esse to, o verbo, quando ele tá com o to, ele tá no infinitivo. Infinitivo. É, tia, eu não lembro. Faz tempo que eu saí da escola. O que que é infinitivo? Gente, infinitivo é simples. Quando o verbo tá sem conjugação, ele tá virgem. Ele tá com ar, er, ir. É a verdade. Então, andar, falar, comer, dormir, com esse to na frente, ele tá no infinitivo. Agora, tem algumas listas que não tem esse to. Vai tá só lá, be, catch, come, become. Então ele vai tá só daquele jeitinho. Então ele estaria prontinho pro presente, tá? Lembrando que o presente pra he, she, it, ele tem aquele szinho, mas isso tem lá naquele vídeo do doidas, depois você passa lá pra dar uma olhada. Entendeu? Então ele vai tá lá no presente, a primeira parte. A segunda parte da lista, que é o simple past, aí é o passado, que é o que a gente tava falando no vídeo do simple past, tá? Então essa daí também tem que memorizar. E a terceira parte da lista são os verbos no participio. Participio. Qual que é esse mesmo, teacher? O participio são os verbos que terminam com ado e com ido. Então andado, comido, dormido. Então esses verbos estão no participio, tá? Pra que que eles vão servir? Pra gente fazer milhões de combinações diferentes. Então assim, muitas vezes a gente vai usar o participio combinado com algum verbo auxiliar. Geralmente no present perfect a gente usa have been, have gone, have become, tá? Então a gente usa muito em combinação. E precisa saber as três partes da lista. A primeira, então tá lá, become, a segunda became e a terceira become. Então tem que saber as três partes, tá bom? Então essa é pra você entender o que que tem aí na sua lista de verbos. E aí como é que eu vou fazer pra memorizar se cada um é de um jeito? Um é buy, bot, bot, o outro é catch, cut, cut, o outro é cut, cut, cut. Alguns são iguais. Então assim, a primeira coisa que eu vou te sugerir é que você faça uma organização. Memorizar vai requerir que você faça uma organização mental. Então o que você pode usar? Number one, mind mapping. Você conhece mind mapping? É você criar mapas mentais pra você lembrar das coisas. Como que é esse mapa mental? Então você cria uma nuvenzinha, vamos dizer assim, com seus lápis de cor. Vai brincar de lápis de cor, tá? E aí você coloca de um lado, por exemplo, numa nuvem azul. Você coloca todos os verbos que terminam com ou-u-g-h-t ou a-u-g-h-t. Então bot, caught, fought. Todos os verbos que tem esse mesmo som vão colocar numa nuvenzinha. E aí você conta, ali nessa minha lista tem 15 verbos que terminam desse jeito. Então você sabe que no azul tem 15 e que eles têm todos o mesmo som. Aí na outra pega verbos que são todos iguais. Por exemplo, cut, 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 hit, 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 hurt, hurt, hurt. Eles são todos iguais. Põe numa nuvem cor-de-rosa, por exemplo. E aí conta a condição. Ah, são 10 verbos que são todos iguais. Deixa eles separados lá naquela nuvenzinha. Então você tá criando, na verdade, uma coisa visual que vai te ajudar a lembrar. E tá organizando sua memória. Então isso vai te ajudar bastante a lembrar desses verbos irregulares, tá? Não tem outro jeito, gente. Tem que memorizar mesmo. Uma outra coisa que eu faço, que eu fiz pros meus alunos foi assim. Na maioria das escolas, eles entregam essa lista e falam, ó, neguinho, te vira. Ou semana que vem tem prova, memoriza. E muita gente fica lá naquela coisa de memorizar na repetição mesmo. Tipo tabuada, ficar repetindo, repetindo, repetindo. Não que isso não funcione. Mas existem outros métodos mais eficientes. O mind mapping é um deles, por exemplo. E o que eu fiz com a minha lista, eu transcrevi ela pra figuras. Então eu coloquei, eu fiz uma lista com 72 verbos. Se vocês quiserem, eu vou partilhar essa lista lá no grupo que tem no Facebook, tá? Se vocês me peçam lá que eu partilho com vocês. E aí eu coloquei figurinhas. Figuras que fazem sentido pra mim. A lista é minha, particular, tá? Mas que vão te ajudar visualmente a lembrar desses verbos. Então isso também ajuda, tá? Você usar figuras pra lembrar das coisas. Precisa memorizar? Precisa, porque você vai usar pra praticamente tudo. Pra conjugar quase todas as coisas dessa listinha. E aí, bom, vamos dizer assim. Essa minha lista tem 72 verbos. São no mínimo 72 palavras novas que você tá adicionando dentro do seu vocabulário. Faz diferença saber de 72 palavras novas, não faz? Uma outra forma também que você pode usar de memorizar é você contextualizar essas palavras. Então escrever frases mesmo com esses verbinhos novos. Ah, eu aprendi o verbo buy. O passado do verbo buy é bought. Então vou escrever uma frase no presente, uma no passado e uma no participio com o verbo buy. Então, ah, I always buy clothes. Eu sempre compro roupas. Eu comprei roupa ontem. I bought clothes yesterday. E uma com o participo combinado. I have bought clothes recently. Então você vai fazendo frasezinhas que vão te ajudando a lembrar desses verbos também. Então contextualizar. Lógico que alguns vão ficar na cabeça mais rápido porque a gente usa sempre. Então o verbo go, por exemplo, é um verbo que a gente usa toda hora. O verbo have. Então se for facilitar pra você, pega aqueles verbos que você nota, que você usa mais. O verbo go, o verbo have, o verbo come. E separa eles numa lista pra você memorizar esses primeiro. E eles realmente vão ficar na cabeça porque você vai ver em muitas músicas. Porque você vai... Vai ver não nas músicas. Você vai ouvir nas músicas. Mas vai ver em filme, vai ver em seriado, em livro, enfim. Vai encontrar eles com mais frequência. É isso aí. Eu espero ter ajudado vocês. Se esse vídeo te ajudou, dá um like pra ti que eu fico super feliz. Compartilha com seus amigos. Ajuda eles a aprenderem inglês também. E ó, aqui estão as minhas redes sociais. Visita a tia lá no blog. Terça-feira tem post novo. Quinta-feira tem post novo. Quarta-feira tem post da Teacher Mandy. Então tá cheio de novidades lá no blog. E ó, lembra, agora a gente tá com uma parceria com a Italki. Depois entra aqui no site na descrição. Você vai ver que legal as promoções que tem pros sobrinhos e pras sobrinhas. Te vejo semana que vem. Um beijo.